E com o feriado de 7 de setembro, o comércio aqui da capital também passa a funcionar em horário especial. Vamos saber agora o que abre e o que fecha com o repórter Rony Oliveira. Boa noite, Rony. Olá, Sayuri. Boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o Conversa Franca. Olha só, Sayuri, esse feriado de amanhã vem aí diferente dos demais feriados desse ano, a começar pelo fato de que é um feriado no sábado. E daqui até o fim do ano, outros feriados também vão cair no sábado. Mas o que realmente vai diferenciar esse feriado de amanhã é que as lojas do centro e dos bairros estarão fechadas. Isso mesmo. Anteriormente, nos outros feriados, a gente estava vendo que o funcionamento do comércio estava funcionando, estava permanecendo normal em alguns dias, outros dias funcionando de horário corrido, de 6 horas, e as lojas dos bairros também poderiam funcionar até à noite, em caso de necessidade. Mas, amanhã, por determinação do Sim de Lojas, essas lojas estarão fechadas, tanto nos bairros quanto no centro aqui de Teresina também. A gente recebeu um vídeo que foi enviado pelo Sim de Lojas do vice-presidente Leonardo Viana. Vamos conferir agora pra entender um pouquinho mais sobre como é que vai ser esse funcionamento, por que também estão fechadas essas lojas amanhã. Vamos conferir. O Sim de Lojas gostaria de informar que, nesse feriado, dia 7 de setembro, as lojas do centro e dos bairros estarão fechadas. Funcionam normalmente as lojas do shopping. As lojas do centro e dos bairros retornam na segunda-feira, normalmente, com muitas promoções. E como o Sim de Lojas gosta sempre de reforçar, vamos valorizar as contas do nosso comércio local, que é assim que nós conseguimos gerar emprego e renda. Bom feriado a todos e até segunda-feira. Bom, Sayuri, então, amanhã, quem estava pensando que poderia ir ao centro, comprar alguma coisa nas lojas dos bairros também, não vão poder, porque não estará disponível. Porém, essas pessoas podem ir até os shoppings aqui de Teresina, que vão estar com um funcionamento meio específico, mas vão estar funcionando os três. A gente preparou uma cartelinha pra gente poder ilustrar melhor como é que vai ser esse funcionamento amanhã. Vamos conferir agora? Olha só, no Teresina Shopping, as lojas vão funcionar de 10 da manhã até as 22 horas, e a praça de alimentação e cafeterias também de 10 da manhã até as 22 horas. Já no Shopping Rio Puti, as lojas, quiosques, praça de alimentação e cafeterias funcionam das 10 da manhã até as 22 horas, ou seja, 10 da noite, e somente no Shopping Rio Versailles vai ter um horário de funcionamento um pouquinho diferente. As lojas e quiosques vão funcionar de 9 da manhã até as 9 da noite, mas a praça de alimentação e o parque infantil funcionarão de 10 da manhã até as 10 horas da noite. As loterias amanhã estarão fechadas, então as pessoas não vão conseguir ter esse acesso, mas supermercados estarão funcionando normalmente. Então, quem está com essa preocupação sobre os supermercados, não precisa se preocupar, pode relaxar, amanhã vai conseguir fazer as compras de forma normal, todos os supermercados estarão com funcionamento normal, então não existe essa preocupação. Somente nas lojas do centro e dos bairros aqui de Teresina que estarão fechadas, shoppings também estarão funcionando nesses horários específicos que a gente acabou de citar. Então essas são as informações, tudo isso por conta do feriado. Feriado esse 7 de setembro, que inclusive já é normal, a gente já conta com isso todos os anos, que vai acontecer amanhã o desfile lá na Marechal Castelo Branco, o desfile cívico que todo ano acontece, por volta de 6, 7 horas da manhã. Amanhã não será diferente, as pessoas poderão conferir esse desfile tão belíssimo que a gente acompanha todos os anos. Pelo menos 50 mil pessoas devem assistir esse desfile amanhã presencialmente, 10 mil pessoas devem passar pela Avenida Desfilando, Começa por volta de 6 às 7 horas da manhã, então é um convite feito aí para você de casa que está acompanhando agora nessa programação. Então, Sayuri, são essas informações. Amanhã, lembrando, centro e bairros estarão com lojas fechadas, mais shoppings abertos, supermercado aberto, loterias fechadas também. Então são essas as informações. Sayuri, eu volto contigo. Tudo muito bem explicado para você aí de casa. É um feriado diferente, é um feriado que caiu no sábado, pelo menos os trabalhadores do comércio, do centro e dos bairros vão ter um descanso, mas muita gente vai trabalhar amanhã.